Eu vou já criar para essa caixa um efeito de delay, ping pong, em que cada repetição acontece de um lado da mixagem, então algumas repetições só do lado esquerdo, outras repetições só do lado direito. Eu vou criar isso na caixa, mas pode ser que eu decida nem usar isso nessa caixa, mas eu use depois para algum outro elemento da mixagem. Então eu já vou deixar esse delay criado, eu vou setar ele para a caixa, mas aí em algum momento se eu achar que eu preciso usar, eu crio uma mandada para ele em algum outro instrumento. Eu vou criar uma nova mandada, vou chamar de ping pong, e para criar esse efeito eu vou usar o H delay da Waves, que é um ótimo plugin, muito versátil, tem um som muito legal. Então vou selecionar aqui ping pong, aí ele está usando como BPM o host, que é o próprio Pro Tools. O que isso quer dizer? Ele está usando esse BPM de 93, que é exatamente o BPM da minha sessão, da minha música. Você tem que certificar que a sessão está no BPM certo, que é o BPM da música. Porque daí esses delays, as repetições, elas vão cair exatamente nas subdivisões da música e vai ficar muito mais musical. Se você não estiver no BPM certo, ele vai ficar fora da subdivisão e aí perde muito, em termos musicais perde muito. Nosso cérebro gosta muito de escutar esse efeito quando as repetições caem na subdivisão. Então eu vou setar ele para a semicolcheia e aí vamos escutar o que ele está fazendo por enquanto. Então conforme eu aumento o feedback, essas repetições elas aumentam. Ficou bem claro o que é o ping pong agora, cada repetição vai alternando o lado, então o delay fica andando no estéreo. Começar a dar informações estéreo para a nossa mixagem deixa ela mais empolgante, mais bacana de escutar. Eu vou apertar esse botão low fire aqui do lado esquerdo do plugin e aí ele dá uma outra característica que eu acho legal para o som. Ele é menos aberto, ele é mais fechadão, mas ele dá uma característica interessante. Então eu vou dar um play e vou apertar esse botão. Eu vou já usar esse mesmo equalizador justamente aqui para dar uma limpada nessas frequências desse delay. Você vê que ele mais fechadinho nos médios dá um efeito muito interessante. E aí se a gente souber dosar na nossa mix, esse efeito pode ser muito bacana. Vou soltar na mixagem para a gente ver se ele tem lugar aqui. Pega papel, caneta e escrever um verso. Tava envolvido no meu sonho, sem sucesso. Aí que eu vi, percebi de outra maneira que a vida tem sentido e nós fazemos a besteira. Quem é do corre tem contatos, liga um e outro. O bicho solto quando volta é mais nervoso, sou destinado na missão. Ele bem baixinho ele cria uma textura interessante. Aqui uma coisa que eu gosto de fazer é colocar algum tipo de plugin que aumente a imagem estéreo do que já está. A Waves tem esse S1 Imager que é justamente para isso. Ele aumenta a imagem estéreo, ele expande a imagem estéreo. Então a gente fica com um delay atuando ainda mais nas extremidades do nosso espectro. Dá papel, caneta e escrever um verso. Tava envolvido no meu sonho, sem sucesso. Aí que eu vi, percebi de outra maneira que a vida tem sentido e nós fazemos a besteira. Quem é do corre tem contatos, liga um e outro. Deu uma vida, deu toda uma vida nova para esse delay. Uma coisa que pode funcionar às vezes também é jogar esse canal de delay para um dos nossos reverbs que a gente criou. Então às vezes pode ser legal, às vezes embola um pouco, a gente tem que escutar. Eu exagerei aqui para a gente escutar o efeito, mas tem que ser sutil, porque a informação, se eu começo a colocar muita informação na região dos médios, já começa a embolar e eu ainda nem mixei a minha voz ainda. Mais um pouquinho do reverb fica bem interessante, então vamos escutar. Tchau, tchau.